Apareceu só o revives da Nata Gamer, tipo, tá ligado? Nada me reviveu, tipo, foi só isso. Fetei pro chão... Não, agora eu ia morrer. O fono vai se matar os cavalheiros. Ah, não tem flash? Ai meu cu! Caralho! Cavalheira, a terra! Eu nasci na frente da cara dos bichos! Eu também sei que eu consegui correr. Minha raça foi pular pra trás, cara!